Bom dia, Raidou. Ah... Bom dia... Ele, sei lá, todo mal na gripe fica com expressão de Shoujo auxílios dele. Então, no caso, aumentaram aqui, deixaram ele mais charramoso. Ah, charramos! Noidora lá! Apaixonou! Oh, Raidou! Oh... Não tem uma coroa, até o cara tá corando por ele, todo mundo se apaixonando por ele. Ele é um ventoso com calor. A rua tá tendo um treco. A rua tá tendo um treco. A Rari... Olha a cara da Rari, tipo, com uma flor na boca olhando. A Rari tá tendo um treco, eu nunca vi a Rari se expressar tanto. A Rari tá ficando gamadaça lá. Doidona nele. Ai, ai... Tipo, essas caras da Rari tá ótimo, porque você não tá acostumado a ver ela, tem tanta reação. Eita! Eita! E a Rari tá lá embaixo! E a Rari tá lá embaixo! E eu também, tipo, todo mundo quer levar ele, tipo, como se fosse uma celebridade. Olha a cara dele, tipo... Nossa Senhora! Muita zoeira! O que? É, né? O que? O irmão? É rápido, né? Eu... 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 Eu já peguei... Eu... Eu já peguei... Eu também, tipo, todo mundo doidão. Obrigado. Curou em um dia, hein? Respirado curtinho. É onde foi lá olhar? Olha lá a decepção dela, querer ver aquele formato dele bonitão, já voltou ao normal. Não tem graça dispersar. Terrível.